Para você que sente dores no calcanhar e no tendão de Aquiles, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz uma aplicação de kinésio para estar aliviando essas dores. Principalmente quem faz corrida e sente essas dores aí pode estar utilizando esse tipo de bandagem. A primeira coisa que eu faço é tirar a medida das bandagens, corto as bandagens e arredondo as pontas só para evitar que elas soltem e fique esteticamente mais bonito. Minha primeira bandagem eu colo ela embaixo do meu calcanhar e estico a bandagem em direção ao meu tendão de Aquiles. Estica bem pouquinho aí com a tensão de 20% a 30%. Minha segunda bandagem eu seguro um pedacinho do papel de um lado e do outro, tiro toda a bandagem, colo embaixo do meu calcanhar, Um pedaço eu passo para um lado e o outro pedaço eu passo para o outro fazendo um X aí no meu tendão de Aquiles. E está pronta a...